O perigo é claro e presente, isso não é uma ameaça, não se, mas quando, uma força do mal que procura destruir o mundo, pedaço por pedaço, para ele, todo aliado é uma arma, todo espectador é um escudo, não sabemos seu próximo alvo, mas nós sabemos o nosso, Capitão Price, Call of Duty, Modern Warfare 3, frase do Capitão Price que nós temos aqui, está para ser lançado o Arzoni 3, é isso mesmo meu amigo, o Arzoni 3 está a caminho e será lançado em breve e no dia 17 de agosto será feita a revelação mundial da operação Arzoni, outro fato, o Arzoni 2 foi lançado em 2022, nós estamos vindo em 2023, o Arzoni 2 não tem nem 2 anos e já está vindo 3 aí cara, para mim, não faz muito sentido, agora faz porque o Arzoni 2 não é tão bom, então se o 3 vir forte, melhore, mas agora igual na época que tinha o Arzoni 1, para já vir o 2 quando o jogo estava bom, não faz sentido, espero que o Arzoni 3 seja bom, a revelação mundial está para acontecer, beleza, foi anunciado aí, e saiu alguns trechos do que vai ser no Arzoni 3, e se puder eu vou trazer aqui no canal também, espero que vocês fiquem ligados, essa foi alguma das informações, e infelizmente foi anunciado pela Activision que esse ano o primeiro Arzoni vai ser fechado, as operações da versão clássica vai ser encerrada oficialmente pela Activision no dia 21 de setembro de 2023, esse ano que nós estamos, beleza, infelizmente, infelizmente, depois do lançamento do Arzoni 2, o Arzoni 2, o Arzoni 1 teve perda de alguns players, mas não tantos, mas porque perdeu seus modos, entre outras coisas, e infelizmente será fechado, eu não tenho tal confirmação de que realmente vai ser fechado, mas já é isso que se espera, já que foi a Activision que realmente publicou, e mano, eu acho assim que o Arzoni 1 durou muito pouco tempo, cara, o Arzoni 1 teve lançamento no dia 10 de março de 2020, cara, nós estamos em 2023, em 2022 foi lançado Call of Duty 2, o Arzoni 2, após somente 2 anos do lançamento do 1, então só teve mais ou menos 2 anos de duração aí, e 1, 2 anos e pouco, que no caso seria 3 anos com esse ano, e cara, eu acho que foi uma duração muito curta pro Arzoni 1, acredito que o Arzoni 1 é um jogo que foi muito bom, em sua época de ouro, cara, sensacional, na época de Verdansk, cara, sinceramente, pra mim, na minha opinião, creio eu que se a Activision tivesse continuado mantendo as atualizações, o seu irmão mais novo mantendo as atualizações, mantendo as skins, mandando passe, os eventos, os modos de jogo, pra mim, eu acho que o Arzoni tancava aí mais uns 2 anos, talvez até 2024, 2025, assim, tem uma baixa de players, entendeu? Porque eu tenho quase certeza, não tenho confirmação, de que a baixa de players foi maior do Arzoni 2 do que se tivesse continuado no Arzoni 1, então, cara, eu acho que foi um prazo muito curto, entendeu? A Activision devia ter pensado mais no Arzoni, Primeiro que o Arzoni 1 foi lá dentro abaixo, depois que saiu Verdansk, cara, depois que saiu o Verdansk, a coisa só foi baixando, baixando, mas ainda tava, dava de jogar, entendeu? Ainda tava bom, mais ou menos, relativamente, pra cada um, né? E aí teve o lançamento do Arzoni 2, cara, que infelizmente, as pessoas, alguns acabam migrando, e agora quem não queria migrar, vai ter que ser obrigado, porque o Arzoni 1 vai fechar, entendeu, cara? É complicado, pra mim, cara, o Arzoni 2 não é um jogo tão bom quanto o 1, o Arzoni 2 não chega aos pés do Arzoni 1 na época de ouro, cara, na época que tinha o... na época que tinha Verdansk, cara, cê é louco, cara, o Arzoni 1 era bom demais, cara, não tem comparação. E outra, cara, eu acho muita sacanagem, os caras dizem que... que deixarem um jogo mais lento, mano. Cara, pra mim é assim, o cara que não conseguir acompanhar a movimentação do jogo, tem que ficar pra trás, porque, primeiro de tudo, o Arzoni é um jogo de FPS. Como vários FPS, cara, não tem como se o cara ser um player que, tipo, joga uma vez no mês, vai chegar, vai matar geral, e vai ganhar tudo. Não tem como, cara, é um FPS, você quer ganhar, você quer ter boas kills, você quer ter tudo isso, cê tem que jogar um pouco mais, cê tem que dar uma treinada, cê tem que entender da arma, cê tem que entender do jogo, entendeu? Não é simples assim, entendeu? Aí, ah, porque o pessoal não tá acompanhando a movimentação. Então, o pessoal fica pra trás, porque eu tenho certeza que a taxa de plays que ficaram insatisfeitos com o Arzoni 2 é maior do que o pessoal que reclamava com a movimentação do Arzoni 1. Porque eu não acredito que tinha mais gente reclamando do Arzoni 1 pela movimentação do que gente que gostava de jogar. Pra mim, era isso que tinha que ter sido avaliado. E o Arzoni 1 era muito recente, cara, pra já ter acabado. Pra já ter acabado não, tá acabando, né? E assim, cara, pra mim, eles tiraram a essência do jogo. O Arzoni 2 já melhorou boa parte, mas ainda tá ruim. Melhorou, mas tá mais ou menos, mas ainda não tá bom. Pra mim, cara, é tirar a essência do jogo. Pra mim, eles pegaram, pioraram o jogo e lançaram de novo. Tipo isso. Eu sei que tem muita gente que gosta do Arzoni 2. Eu já joguei, trouxe vídeo aqui no canal, mas não tem comparação, cara. Eu fui um cara que jogou muito Arzoni na época de Verdansk, na época lá do Começão, beleza. Tem vários vídeos aqui no canal. E, cara, era sensacional, mano. Muito bom. Porque, tipo, vou dar um exemplo aqui. É o mesmo que você pegar o R6 e a Ubisoft e tirar a demolição de paredes, tetos, portas e janelas. Se fizer isso, acabou com o jogo, cara. A essência do jogo é essa, entendeu? Pra mim, a essência era tipo isso, entendeu? Dá pra jogar, mas tá ruim, entende? Não que essa seja a essência oficial do Arzoni, beleza? Mas dizer que vão deixar o jogo mais lento, por causa que a movimentação era muito rápida, cara. Realmente tinha uma galera que era absurdo jogando, que são os Pro Players. Mas em todo jogo tem Pro Players. Inclusive no Arzoni 2, já tem cara com movimentação bem mais melhorada. Entendi. Então sempre vai ter. Sempre. Jogo, é uma coisa que vocês têm que entender sobre o jogo. Todo mundo deveria entender. Jogo, não tem como. Sempre alguns vão gostar, outros não. E sempre vai ter gente que vai reclamar e outros não. Um jogo nunca vai estar bom o suficiente pra todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai reclamar de alguma coisa e outros que não. Então você tem que analisar e ver qual é essa parcela maior. Se tem mais gente reclamando ou se tem mais gente jogando. E aí sim, você tomar uma ação de medida pra resolver isso. Entende? Mas infelizmente é isso, né galera? O que a gente pode fazer? Todos aqueles que participaram dessa longa jornada, em respeito, deixe o seu F aqui nos comentários. Em contraste disso, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vim aqui mais só pra dizer mesmo sobre a minha opinião. Sobre o Arzoni 1 está acabando. O lançamento do Arzoni 3. E deixa aqui nos comentários que vocês acham sobre tudo isso. Cara, eu não tenho muita informação sobre como a Activision procede com o Scarlet of Duty. Se eu sou novo nessa época, eu comecei lá pelo Arzoni. Beleza? Mas eu, cara, eu não compreendo. Tá? Um jogo ter dois anos de lançamento e já lançar a sequência em seguida. E agora já tem outra sequência. Sendo que o jogo era um jogo popular. Que fazia fama ainda, cara. Enfim. Essa foi a minha opinião. Fiquem ligados porque dia 17 de agosto desse mês vai ser a revelação mundial do Arzoni 3. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Eu sou o Léo. Valeu. Falou. E fui. Ah. Se vocês quiserem que eu traguem aqui. Calma lá, velho. Eu preciso checar isso aí depois. Mas se vocês querem que eu traga aqui o Arzoni 3, me digam aqui nos comentários. Só que calma lá também, né, velho. Eu preciso saber depois as configurações do jogo pra saber se meu PC vai tancar, né? Também não é assim. Mas se tancar, talvez eu traga, beleza? E vocês quiserem que querem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Eu sou o Léo. Valeu. Falou. E fui. A gente se vê na próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.